Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar pra trás. Bem, eu sou Paulo César do Logos e estou gravando agora pra Oinologia Cristã. Na verdade, a gente sempre primou por gravarmos músicas próprias, né? Então, eu tenho inúmeras canções que já foram gravadas e outras que ainda não. Mas nós tivemos também algumas cooperações, né? Pessoas que participaram junto conosco desse ministério, cantando, tocando ou não necessariamente fazendo isso, mas que emprestaram suas canções, suas composições. Até hoje, sempre pessoas mandam músicas pra que a gente... As pessoas dizem, olha, essa aí tem a cara do Logos e tal, dá uma examinada, vê se vocês não querem gravar. A gente é muito exigente nesse sentido, né? Pela responsabilidade de gravar alguma coisa que, de fato, tenha um conteúdo e que alcance os objetivos que nós temos. Exemplo disso foi, por exemplo, o Ivan Borges, que estudou no Seminário Bíblico a Palavra da Vida. O Ivan escreveu uma música que é super conhecida, que é Calmo, Serena e Tranquilo, né? Então, eu não podia deixar de gravar uma música dessa e o Ivan se mostrou muito prazeroso em que nós o fizéssemos. Uma outra pessoa muito importante que escreveu a música Não Temas, por exemplo, Foi o Beto, que era contrabaixista do grupo Elo. Ele escreveu essa música Não Temas, Não Temas porque eu te escolhi, que é uma música que Deus tem usado muito. Eu não posso deixar de cantar essa música, né? E tem também, bom, tem várias outras pessoas que têm escrito, eu iria me perder aqui e mencionar nome de todo mundo, né? Mas uma outra pessoa que eu podia lembrar agora, que tem uma música também muitíssimo importante, que é o Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um físico maravilhoso, ele trata muito do assunto de criação e evolução, aí você deve estar pensando, mas puxa, o professor Adalto, então, é, ele compôs sim, ele compôs a música Mão no Arado, por incrível que pareça, e é uma música também que nós cantamos o tempo todo. Agora, eu tenho que me desculpar com todos os outros que também compuseram e que também nós gravamos, mas que eu não tenho tempo agora de colocar a todos, mas louvo a Deus pela vida e pela inspiração de cada um deles.